E aí pessoal, beleza? Somos aqui do Explicador Virtual, nós vamos continuar nossa aula de matemática. E vamos continuar com Notação Científica. Então, a gente terminou a última aula falando sobre os números muito pequenos e como a gente chegava na Notação Científica. Agora vamos ver como é que funcionam os números pequenos na prática. Como a gente viu com os números grandes, na prática o que a gente vai fazer? Na teoria a gente sabe que a gente vai multiplicar isso por 10 até chegar em um número entre 1 e 10. E vamos ver quantas vezes a gente multiplicou por 10. E vai ser nossa aula de grandeza, lembrando que vai ser negativo porque o número é pequeno. Agora na prática o que a gente vai fazer? Contamos quantas casas teremos até atingirmos um número maior que 1 e menor que 10. Vamos ficar com um número entre 1 e 10. Esse número será a mantiça e a quantidade de casas será a ordem de grandeza. Então olha só gente, 0,00015. Esse dá para ver tranquilamente a vírgula, né? Vamos ver quantas vezes a vírgula andou. 1, 2, 3, 4. Até chegarmos em 1,5. Andamos 4 vezes com a vírgula. Então, logo, a mantiça será 1,5. E quantas vezes a gente andou? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a ordem de grandeza será 4 negativo. Vamos sempre frisar isso. Portanto, 0,00015 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, só contamos as casas, igual a gente faz com os números muito grandes. Chegamos em um número entre 1 e 10. Vemos quantas casas ele possui até chegar nesse número. Vai ser a nossa ordem de grandeza, só que negativo. Bom, gente. Vamos ver alguns exercícios aqui sobre a nossa anotação científica. Utilize a anotação científica para expressar os seguintes números. Então, está aqui. Letra A. 15.000. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente aprendeu a fazer? Tem que dividir um número. 15.000 por 10.000 vai dar 1.500. Então, eu coloco 1.500 e divido por 10. Vai dar quanto? 150. Pego os 150, divido por 10. Dá quanto? 15. Pego meus 15, divido por 10. Vai dar quanto? 1,5. Então, 1,5 vai ser a nossa mantiça. Vou colocar aqui 1,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 15.000 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 4. Agora, tem um jeito que a gente sabe que é mais prático do que isso. A gente sabe que a vírgula está aqui. Então, o que a gente vai fazer? 1, 2, 3, 4. Andamos 4 vezes até chegar a 1,5. Então, vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 vezes. Então, qual é a resposta? 1,5 vezes 10 elevado a 4. Então, se vocês sabem onde é que está a vírgula, se o número for muito grande e não tiver vírgula, se ele for inteiro, tudo bem. A gente sabe que está no final. Se ele for quebrado assim, a gente está enxergando onde é que está a vírgula. Então, é mais fácil a gente seguir aquela vírgula do que ficar dividindo ou multiplicando por 10. Porque, às vezes, eu tenho números muito grandes, com muitos dígitos, e vai ter um trabalho muito grande ficar dividindo ou multiplicando por 10. Então, vamos sempre contar só a partir da vírgula e ver aonde vai parar e quantas casas a gente andou. Letra B. 23,98. Então, é o seguinte. 23 não tem o quê? Não está entre 1 e 10. Mas a vírgula está aqui. Eu vou andar para onde? Para cá. Então, ficou o quê? 2,3. E eu andei quantas vezes com a vírgula? Uma vez só. Então, qual vai ser a resposta? 2,398 vezes 10. Mas por que só 10? Eu andei com a vírgula uma vez. Então, vai ser 10 elevado a 1. Só que o expoente 1 a gente não coloca. Então, é um exemplo que dá para ver tranquilamente o quê? Se eu multiplicar isso por 10, vai virar o quê? 23,98. Bom, gente. Aqui a letra C. 0,000176. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Vamos pegar a vírgula. Andar aqui. Uma. Duas. Três. Quatro vezes. Então, que número que a gente chegou? 1,76. E andando quatro vezes, o expoente vai ser menos quatro. 1,76 vezes 10 a menos quatro. Agora, 256.000,37. Então, número grande, 256.000, só que tem vírgula 37. Não tem problema nenhum, gente. A gente vai andando aqui com a vírgula. Até chegar em um número que esteja entre 1 e 10. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Até chegar em qual número? 2,56000,37. A gente vai colocar todos os outros números que sobraram. Então, como é que vai ficar? 2,56000,37 vezes 10 elevado a quanto? A 5, porque eu andei. 1, 2, 3, 4, 5 casos. 5 positivo, porque o número é grande. Então, ele é positivo. Se fosse um número pequeno, seria negativo. Letra reta. 1,322,65. Agora, vamos olhar o seguinte, pessoal. O 1,3 é um número o quê? Entre 1 e 10, não é? 1,322, ele está entre 1 e 10. Ou seja, nosso número já está na condição ali de notação científica. Já está na condição que eu preciso para colocar em notação científica. Então, a mantissa eu já tenho o quê? Ele mesmo. Ele já está entre 1 e 10, então a mantissa vai ser 1,322,65. Vezes 10 elevado a quanto, gente? Quando isso acontecer, não tem problema nenhum, gente. Só a gente pensar. Quantas vezes eu andei com a vírgula, gente? Nenhuma. Se eu andei nenhuma, vai ser 0. Então, qual é a resposta? 1,322,65, vezes 10 elevado a 0. Então, a gente pode observar o seguinte, gente. 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Ou seja, 1,322,65 vezes 1 é ele mesmo. Então, quando tiver número entre 1 e 10, é só colocar ele como mantissa vezes 10 elevado a 0. Andei 0 vezes. Então, a ordem de grandeza é 0. 4,5, 5,4,5. 45.545. Não tem problema, gente. Aqui, a gente vai começar a contar as casas, né? 1, 2, 3, 4 vezes que a gente precisa andar. Então, vai ficar o quê? 4,5545, vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver aqui. 4,5545 vezes 10 elevado a 4. Então, eu só repeti todos os outros números sem problema nenhum. Eu só botei o vírgula, repeti tudo que estava na frente. E quantas casas eu andei vai ser em ordem de grandeza. E aqui, gente, na letra, a gente tem um número negativo. Isso implica em alguma coisa, gente? Não implica em nada. Olha, só tem que ter o sinal de negativo na frente de quem dá mantiça. Isso não vai definir o sinal do meu expoente, se é positivo ou negativo. O que define isso é o quê? Número muito grande, a ordem de grandeza é positiva. Número muito pequeno, a ordem de grandeza vai ser negativa, independente do sinal do meu número aqui. Então, como é que a gente resolve? Da mesma forma, vamos contar as casinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Qual o número que ficou? 6,7, né? Negativo. Tem que lembrar disso. Menos 6,7 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negativo também, porque o número é pequeno. Menos 6,7 vezes 10 elevado a menos 6. Então, gente, o sinal aqui não interfere no sinal aqui. O sinal do número não interfere no sinal dos expoentes, da ordem de grandeza aqui. Os expoentes vão ser negativos se o número for muito pequeno. Vai ser positivo se o número for muito grande. O sinal aqui na frente, independe. Se for negativo, vai continuar negativo. Se for positivo, continua positivo. E o número 2? Agora escreva os números na sua forma decimal. Então, agora, eu tenho os números nessa forma aí, como notação científica. Eu vou passá-los para qual forma? A decimal. Então, já começamos com o número, já quebrado aqui, o expoente negativo. 6,57 vezes 10 elevado a menos 6. A gente sabe o seguinte. Se o expoente é negativo, esse número é muito pequeno. Então, olha só. A gente vai fazer a experiência contrária. 6,57. A gente vai andar com essa vírgula para trás, para cá, para a esquerda. Por quê? Porque o expoente é negativo. Eu sei que eu estou trabalhando com um número muito pequeno. Só que, eu sei que se eu for andando para trás, aqui acabou o número. Mas que número que tem aqui, gente? É o zero. Tem que lembrar disso. Se acabou os números, tem que colocar o quê? Zero. Vou botar vários erros aqui e a gente vê até onde vai parar isso. Vamos lá. É 10 elevado a menos 6. Então, a gente tem que andar com a vírgula quantas vezes? 6 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Nem precisou desse zero aqui. Então, qual o número que ficou, gente? 0, vírgula, vírgula vai estar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 657. Esse número bem pequeno. Que se eu contar as casas aqui, vai dar o quê? 6,57 vezes 10A, menos 6. Então, pessoal, quando eu estou trabalhando com esse número pequeno aí, eu posso fazer um macete, entre aspas, é claro, que é o seguinte. O mais correto, para dar certinho o resultado, é vocês colocarem os zeros e irem contando as casas até chegar no momento da vírgula. Só que, para esses números pequenos, eu sei o seguinte. A próxima casa que eu colocar, vai entrar um zero. Então, olha só. Quantos zeros vai entrar? 1, 2, 3, 4, 5. 6 zeros. Porque o expoente é menos 6. Então, se quiser pegar um número muito pequeno, repetir a mantissa e colocar 6 zeros atrás, e botar a vírgula aqui no primeiro zero, pode fazer. Mas, tem que ter um pouco de coragem para fazer isso, para não contar as casas aqui. Só que vai dar certo, justamente porque o próximo número que vai entrar aqui atrás da vírgula, já seria um zero. Mas, se preferir colocar com os zeros e andando com as casas, pode fazer sem problema. Então, qual a resposta? 0,0000657. Tem uns 6 zeros e a vírgula no primeiro zero. Bom, gente. Aqui na letra B, eu tenho o quê? 3,2146 vezes 10 elevado a 3. Bom, como é que a gente vai fazer, gente? Eu sei que a ordem de grandeza é positiva, ou seja, estou trabalhando com o número. Grande. Então, vou colocar a mantissa aqui. E eu vou fazer o quê? O expoente é positivo, então eu tenho que andar 3 casas para onde? Para a direita. Tem que andar para essa direção aqui, para formar um número grande. Vou andar 3 vezes aqui. 1, 2, 3. Parei aonde? 3.214,6. Então, qual vai ser o número? 3.214,6. Bom, vamos para a letra C. Número negativo, menos 3,5, vezes 10 elevado a menos 6. Não tem problema. Vou colocar a mantissa aqui. Só lembrando, lá no final eu coloco o sinal de negativo. Esse sinal aqui, não vamos esquecer dele. Vamos colocar alguns erros. Aqui, eu vou contar quantas casas eu preciso andar aqui para a esquerda, até chegar a o quê? Em 6 casas, para ter meu número. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por coincidência, o que eu fiz, gente? Coincidência não, porque eu já sabia. Eu coloquei 6 zeros aqui atrás. Como o expoente era negativo, eu sabia que eu ia ter que andar 6 casas. Já coloquei propositadamente 6 zeros. E andei 6 casas até chegar em quê? 0,000035. Negativo. Não pode esquecer. Qual a resposta? Menos 0,00000035. Agora, 1,2 vezes 10 elevado a 0. Então, a gente vai colocar 1,2. 10 elevado a 0. Vou andar quantas casas? 0. Se eu ando 0 casas, já está aqui a minha resposta. É só ele próprio. Ele mesmo, 1,2. Se é 10 elevado a 0, não precisa andar a casa nenhuma. Já está resolvido. 5,513452 vezes 10 elevado a 5. Vamos repetir aqui. E vamos andar 5 casas para onde? Para a direita. Por quê? Porque o expoente aqui, a ordem de grandeza é positiva. Logo, eu estou trabalhando com número grande. Então, vamos andar 5 casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Qual o número? 5, 5, 1, 3, 4, 5, 2. Ou seja, 551.345, 2. Está aí a resposta. E por último, 1,12 vezes 10 elevado a 1. Só colocar aqui 1,12. 10 elevado a 1, eu vou andar 1 casa para onde? Para direitos. Estou trabalhando com um número grande. Não precisa ser necessariamente um número enorme, gigantesco. Porque a gente vai ver aqui, a gente vai andar 1 casa. Vai dar quanto? 11,2. Mas é acima de 10, então a gente trabalha com um número grande, andando com as casas para a direita. Então, qual a resposta? 11,2. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.